Vamos lá então, capítulo 3, sono profundo. Após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas com um novo objetivo em vista. Que horas são? Hora de brincar. Ah, o nome dele é Smiling Creators? Rapaz, é um difícil de decorar, hein? Ainda mais a gente que é brasileiro, né? Smiling Creators? Vou chamar ele de Smiling. Tá, mas ele é um gato, né? Olha, um desenho animado pra Playtime. Uh, gente, é muito assustador. Em português, mano. Gênero. É que eu não consigo dormir. Calma, vamos ficar bem, pessoal. Eu prometo. A ventania sempre passa. Em algum momento. Que incrível. Tem que bater na porta. Smiling Creators! Ué, Pac-Man? No peito dele? Ah, é o Catch Nap. Por favor, nos ajude a dormir, Cat Map. Nós precisamos, Cat Map. Por favor, nos ajude. Dormir, dormir, dormir. Ele vai dar o gás pra desdormir. Confirmamos nossa teoria. O gás do riso. A gente ressuspeitou disso. Que daí fazia dormir depois. Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Playtime. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co. O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Cat Nap. É Cat Nap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... Ele solta. Parece bem inocente. Sim. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos Cat Nap. Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Co anunciou o recall de todos os brinquedos do Cat Nap da linha Smiling Creators. Sua imagem foi removida de todo o material promocional. Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o Cat Nap. Cara, olha. Eu não sei se eu tô sendo muito emocionado, mas só essa intro em português dublado já me convenceu que pra mim o capítulo 3 já é incrível, cara. Mas eu sou meio emocionado, eu sei. Perdão. Ah, tá. Aí começou. Entendi. Entendi. Nossa, tá. Cinemas. Magnífico, magnífico. Eu tô muito empolgado, cara. Vambora. Tá, a gente levou um mini spoilerzinho dessa cena, mas ok. A gente agora entendeu que esse é o Cat Nap. Era uma linha de brinquedos que causava pesadelos com esse odor. Por favor, esse gás que ele soltava foi tirado de linha, assim como praticamente vários brinquedos da Playtime, né? E vambora. Tá. Chat, se o jogo estiver lagando pra vocês, me avisem, por favor, tá? Ok, vamos fugir daqui. Na velocidade da luz! Ok, aí a gente clica o botão direito de novo e daí já ele sobe. Tá, então essa é a mecânica. Clica uma vez, ele vai agarrar, clica a outra e ele puxa. Ok. Ok. Ah, eu morri! Que? Ah, eu bati minha cabeça em cima. Tá, tá, tá certo, tá certo, tá certo. Já morri, chat. Pô, mas eu bati minha cabeça muito sutil ali, hein? Eu nem senti, cara. Já morri em um segundo, velho, de gameplay. Perdão, gente, eu não sou Alan Zoca aqui não, hein? Olha ao redor pra procurar os objetos que podem segurar ou se levantar. Ok. Tá. Ah, merda, que não dá. Ok, ali pro lado, tá? O vermelho vai descer e daí eu subo antes que o azul bata, né? Ok. Ah, merda, errei o pulo. Ai, chat, foi mal. Eu achei que se eu pulasse muito... Tá aí, pronto, subi. Tá, tamo que ir embora. A última vez, galera, a última vez, eu lembro que a gente descarrilhou o trem e, enfim, a gente desmaiou, né? Então, como que a gente acordou? Será que o catnap pegou a gente, tipo assim, na hora que a gente caiu e descarrilhou, levou a gente até esse lugar? Vários brinquedos no chão, muito sangue. Tá, tem essa outra porta, mas bom, como um bom gamer eu vou explorar os corredores, né? Até porque uma das partes mais legais de pop playtime é lore. Brinquedos abandonados. Help e linha... Ih, será que esse é o Hugwug? Barata. Fazer carinas barata é bom. Eu lembro que normalmente tinha umas fitas cassetes espalhadas pelo mapa, né? Não sei se ainda vai ter essa mecânica. Apesar que muita história é contada assim, então talvez tenha, né? Ó, e aquela mochila azul? Será que eu consigo agarrar ela? Tá, não dá, não dá, não dá, não dá. Perdão, perdão. Gamer, né, galera? Gamer tentando descobrir falhas, né? Eu falei azul, né? Aí é verde, né? Gente, eu não sou daltônico, tá? Eu sou besta. Eu penso em uma coisa e falo outra. Isso tem um outro nome, tá? Eu não sei qual que é o nome disso. Será que é burrice? Tá. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo barulho. Catnap. Tá, não. Tá. Salvando. Todo jogo, quando vai salvar, é porque algo ruim vai acontecer? Tá. Eu tenho que ir rápido. Pronto. Beleza, pulei na primeira fase. Essa escada não leva a lugar nenhum. Ok, ok, ok. Ai! Subi. Tá, passei. Catnap! Ai. Tá. A gente pode basear na teoria de que ele é do bem. Ele pode ser do bem, entendeu, gente? Não é porque ele foi um brinquedo banido há 20 anos atrás que ele é do mal, entendeu? As coisas mudam. Às vezes as pessoas mudam. Às vezes o catnap é outra pessoa hoje em dia. Ele tem outro pensamento, entendeu? Às vezes ele é tipo o Huggy Wuggy rosa, que eu esqueci o nome. É a Kissy Missy. Às vezes ele é tipo a Kissy Missy, entendeu? Vocês estão entendendo? Não é? Não é? Ana Alves, muito obrigado pelos 5 sub-gifts, hein? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos os últimos subs também. Catnap! Ai, meu Deus do céu. Tudo jogo de terror. Quando você tem que dar no duto, quer dizer que vai dar Jump's Care, cara. Ok. Catnap! Merda. Ué? Estranho. Será que eu tenho que tomar outro caminho aqui? Não, esse aqui não. Ué? Tinha outro lado? Não. Será que é na... Estranho. Ué? Será que é na... Ali? Eu deveria ter caído aqui? Pra onde eu tenho que ir? Aqui não tem saída. Eu não consigo passar nesse corredor também. Aqui não tem nada. Ué? Ah! Nossa! Tá. É porque normalmente tudo que eu posso interagir com a minha mão tem um negócio amarelo. Aquela garagem não tinha. Não sabia que dava só pra eu empurrar ela. Tá. Candy Cats. Então a gente tem o Catnap e o Candy's Cats. São dois diferentes. Que são gatos. Será que aqui que ele dorme... Meu Deus! Eu gostaria muito de ter um sofá do Hugwug. Seria isso? O melhor presente do universo? Ah! Meu Deus! Ó! Peck Mike e lugares inusitados. Acabei de ver? Seria isso? Não, 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 não. Eu tô maluco. Acabei de ver, cara. Na nossa frente, velho. Pera aí que eu... Alô? Tem alguma coisa andando desse lado. Ai, senhor do céu. DVD, me conta a história do jogo. Bolas! Ok, senhora Harker. Por favor, explique a situação. Em detalhe... Ai, a situação é o seguinte, que é o Bolas. Tem como toda noite. Todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico. Quieto. Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto. O gás, óbvio que é o gás. Catnap é do Bolas! Pesasilos acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. Nossa. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela tava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a terra. Caraca. Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harker, vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse, disse que era... Sem cor. Sem cor. Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela tava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Hum. Eu... Eu queria falar com ela. Ver como ela tá indo. E eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela. Não seria recomendado, senhora Harker. Tem tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Mas os sinais de tarde estão normais. E vamos continuar monitorando. Tadinha da mãe. Me perdoa, Tisa. Não me conforta. Muito boa a dublagem. Ah, me devolve, minha garotinha. Cara, muito boa a dublagem, tá? Muito boa a dublagem, velho. Cara, muito medo, tá? É, o negócio tá bem mais dark agora, velho. Nossa, muito... É outro universo ver o negócio dublado, né? Caraca, velho. É muito bom, né? O jogo dublado é muito bom, velho. O King Nonobarks, muito obrigado por mais 10 sub-gifts, hein? Tamo junto, hein? Valeu, Foolish Moon. 5 months of Portuguese. I'm glad you're learning. And thank you for the sub. Bom, vamos lá, então, ver aqui. É... Tá. Então, temos que colocar bateria na tomada para fornecer energia, certo? Como que a gente bota a bateria? Ah, tá. Pega na mão. Coloca uma aqui. Precisamos de outra bateria. Meu Deus, o tanto de barata, velho. Tá maluco, hein? Agora a questão é, galera, quem morava aqui? Alguém morava aqui. Bom, a questão é, esse sofá aqui é maravilhoso, né? Meu, será que essa capa de sofá aqui é da Kiss Miss, que tá de ponta cabeça? Não, é igual aquele cinza ali. Eu queria um travesseiro do Hugwug, só isso que eu queria. Ok, segura aqui no azul, abrimos a porta. Meu Deus, um elefante. Dumbo? Ai, eu vou passar mais o tagaço. Não. Dumbo? Eu sou o Bubba Bubafant. Ei, eu lembro de você. Você me lembra? Da onde? Me conta, pô. Um elefante sempre se lembra. Da onde? Chegue mais perto e eu te conto. Ai. Conta. Só tem louco nessa merda, né? Vou vazar daqui. Ai, meu Deus do céu. Tá tocando meu telefone. Eu tenho telefone. Alô? Ai, merda. Eu não sabia que isso ia existir de mim. Tanto calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Alô? Alô? É a Pop dublada? Ou não? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Pessoa desconhecida que eu não sei de quem que é a voz, que eu sou suspeitando que talvez seja da Pop. Obrigado. Richas? Cara, eu não ia falar nada, mas parecia muito o Richas, né? Parecia muito a voz do Richas, né, velho? Richarson? Richarson, seu maluco, você tá fazendo essa merda aqui, Richarson? Caraca, velho. Eu vejo o que é simpê em todos os lugares. A abstinência me fez ficar... Eu vejo em todos os lugares. Eu fecho meu olho. Eu vejo. Eu vejo o Capudor. Eu vejo o Richarson. Essa porta não precisava de bateria pra abrir, não, hein? Vou ser sincero com vocês, hein? Uau! Uau! Você fez isso? Foi. Talvez seja onde o Catnap te achou. No acidente do trem. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Então não é a Poppy. Mas ela precisa de você. Tá. Nós precisamos. Você é a nossa missão. Juntos, vamos salvar muitas pessoas. Vamos. Incluindo você. Sim. O Bersaro tá logo adiante. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creeps. Não tem nada. Ele me salvou. Ele é do bem, pô. Eu tomava até oito deles, eu acho. Sete morreram? Agora só tem ele. Então tudo bem. O Bersaro é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá. É melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar. Meu nome é Oli. É um prazer. Prazer, Oli. Caramba. Oli. Oli é um brinquedo? É um ser humano? É uma... É o quê? Talvez seja um brinquedo. A Mommy Long Legs falava. Oli. Imagina falando no final. Meu nome é Richas. Cara, eu... Eu... Pô, eu desinstalava o jogo, tá? Bom. Então agora conseguimos seguir exatamente de onde a gente parou no segundo capítulo, né? O trem descarrilhando. E aqui a gente tá pra entrar no berçário, né? Ai, meu Deus do céu. Cara, esse cenário não tá parecendo um pouquinho daquele jogo que o Pop Playtime lançou? Que eu esqueci o nome agora? Segurança? Ai, meu Deus do céu. Olha o... Olha esse... Cara, eu acho muito legal esses detalhes, sabe? A identidade visual desse jogo é muito top. Vou apertar esse botão. Tá? Inanimado. Abrindo portas. Eu acho que não dá pra passar pelo outro lado porque tinha as catracas fechadas, né? Ok. Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Ok. É isso? Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto... Enquanto o quê? Enquanto segura? É isso? Estaria isso certo? Eu acho que sim. Ué? Enigmas. Meu Deus, gente. Primeiro enigma que eu não sei resolver. Ué? Eu não aponto a energia pra cá? Enigma do medo. Enigmas do medo. Mano, por que não seria isso? Tá passando energia. Olha a luz aqui passando, pô. Aponte o feixe para a energia enquanto toca com a outra mão na luz. Ué? Não tá certo isso? Bom, agora foi, eu acho. Ué? Eu vou descobrir, chat. Entra aí. Me dá um tempo aí. Eu sou péssimo com enigmas. Eu não estou entendendo qual que é essa mão da amarela. E essa mão aqui que eu tenho que... Perdão, gente. Perdão, perdão. Eu sou péssimo com enigmas. Se eu empurrar essa mão pra cá, ela bate e daí empurra pro lado. Então, se eu girar pra cá... Não, ela só vai de frente. Quando ela vira pra cá... Mano, isso aqui não faz o mesmo sentido. Cara, eu vou ter que pedir o... Pra vocês me ajudar, velho. Eu não faço ideia, velho. Aê! Pessoas de pouca fé, eu descobri sozinho. O que você fez, Peck? Não sei. Por algum motivo, a minha mão relando lá não podia. Eu precisava que a minha mão batesse num pedaço de metal antes, entendeu? Pra daí dar a liga. Agora eu consigo passar na catraca? Agora sim. Bem-vindos ao berçário. Lugar bonito, tá? Placa do Hug... Estátua do Hugwug de pedra. Muito linda, tá? Saudades dele. Diga-se de passagem. E vambora. Agora cadê o Sir Pup Pupsalot? Cadê? A galera faz o capítulo 3 baseado no gatinho. Mas cadê o cagão? Ninguém lembra do urso cagão, né, velho? Caraca, esse Hugwug tá diferente, hein? Falta o olho dele aqui. Bom, vamos entrar. É... See the world through all the eyes of a child on Elliot's Express. Veja o mundo através dos olhos de uma criança no Elliot's Express. Bom, por ter o mesmo... Como que era o nome que a pessoa falou? Ollie, né? Galera, Ollie. Então por ser Ollie, será que tem... Não tem nada a ver, né? Elliot é diferente de Ollie, né? Aí, eu sou o Kicking Chicken. Quer sair pra brincar? Vambora! Lá fora me parece radical. É radical. Vambora, me fala pra onde eu vou. Nunca fui lá fora antes. Então como que você sabe que lá é radical, pô? Você viria junto comigo? Todo dia, filho. Eu tô com medo. Não, não, eu te protejo. Vamo. Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Todo mundo termina a voz gritando, né? Todo personagem se perde no meio das vozes, né, véi? Tá, alavancas. Temos aqui um teleférico. Lixo. E temos que puxar as alavancas, pelo jeito, né? Puxei uma. Imagino que eu tenho que puxar a segunda. E tá escrito ali Joy, Alegria. Teleférico. É a voz do Dapper? Não é possível. Cutscene? Nunca na história do Pop Playtime teve que... Ah, não, é só loading. É uma referência a Lovejoy? Mano, se for, acabou, né? Ó a mochila azul. Queria ter uma mochila dessa de colégio, hein? Ah, Elliot Ludwig é o dono. Verdade. Perguntei isso certa vez. Dinheiro nunca é o bastante. Compreensão eu nunca consigo. Fé? Pois o homem comum aperteu. Certo. Cada resposta era diferente. E eu conseguia ver um pouco de verdade em todas. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa. Uma coisa... Meu Deus, isso não é mais uma fábrica, não. Uma ravina, pô. Show de truma? Um sorriso é esperança. Um sorriso é amor. Um sorriso é compreensão. Ok. E não tem nada mais gratificante à alma do homem do que ser a razão para uma criança suaeira. Certo, sim. Era luz que acende suas esperanças e sorrisos. Hoje a terra, para os sonhos, podemos criar um mundo melhor. Um onde nossas crianças não precisem temer. Um onde elas estão protegidas. Afinal, essa companhia e seus brinquedos não são nada sem eles. Essas crianças merecem sorrir. Elas merecem amar. E elas merecem um lar e um curto. A creche. Por isso, é com um enorme prazer... Olha! É uma minicidade, mano. Parece uma arena de esconde, cara. O Bersaio! O Bersaio! O nosso pequeno orfanato local. Mas não é só... Bonito, tá? É uma escola. Um parquinho. Um lugar onde se encaixar. Nosso pequeno ecossistema particular sobre a superfície. Dedicado em cada centímetro e detalhe a garantir o sorriso de uma criança. Aos professores e conselheiros, mães e pais. Até que chegue o momento em que você tenha tudo isso em você. Que o berçário traga alegria, inspiração e sorriso a todos que entrarem por essas portas. Pois o que dá sentido à vida, se não o sorriso? O sorriso cura tudo? É isso, Sr. Elliot Ludwig? Cura tudo, menos a sua filha, né? Que infelizmente se foi. E por isso você virou um fanático e criou... E destruiu sua fábrica? Cara, que... Não, eu tenho um telefone, é uma loucura, né? Alô? Sou eu de novo, o Ollie. Lugar legal, né? Muito. As crianças viviam aqui. Agora olha como tá. Enfim, você tá vendo a estátua no centro da sala? Pegue as escadas que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro. Fechou. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Ah, legal. Então a gente encontra o Ollie lá embaixo. Richinhas, obrigado, hein? Tá. A gente, teoricamente, teria que ir lá ali embaixo, né? Pra descer. Eu imagino que é ali. Será que dá pra gente explorar esse lugar antes? Será que ele te dá essa possibilidade? Agora, essa lâmpada de... Pô. Qual que é o personagem, um dos mais amados do Pop Playtime? O Brown. É Brown? É Brown, né? O nome do... Do dinossauro, né? Olha aí, ó. Luminária do Brown. Eu teria isso aqui na minha sala, hein? Meu, isso aqui pra criar uma arena no QSMP e jogar um esconde-esconde, tá? Cheyenne! Que alegria você aqui! Ah, não acredito. É sério isso, gente? Ah, não. Não, não, não! Não posso! Tem uma barreira invisível! Ah, não. Nada? Não. Todos os lugares que eu olho, eu vejo sempre alguém do QSMP. Paia, né? Barreira invisível é a paia. Mas não vamos criticar, não. Essas nuvens, assim, muito legais também. Eu não vou subir ali, que isso aqui parece final do jogo. Temos essa casinha da pop. Será que dá pra gente andar aqui? Rua fechada. Ali, pelo jeito, era uma lojinha de brinquedos. Abandonada, não dá pra entrar. Todo me recorda do QSMP. Eu também. Aqui, pelo jeito, é uma casinha que está fechada, não dá pra gente entrar. Pelo jeito, todas as casinhas aqui vão estar fechadas, né? Eu imagino, né? Bom, tudo bem. Essa bola aqui. Bonita essa bola, tá? Trancado, certo? Não podemos entrar. Meu, mas muito bonito esse cenário, velho. Muito bonito. Me lembra meio show de Truman, né? Esse domo, né? Lembra bastante, cara. Temos aqui a Playhouse também. Trancado. Poxa aí, hein? Muito massa. Trancado. Tá, eu imagino que todos os cenários aqui devem estar trancados e a gente não pode acessar eles, pelo menos, por enquanto. Acho que o nosso objetivo mesmo é descer a sala principal. E aqui, pelo jeito, é da onde a gente veio. Tá, ok. É os guri. É os guri. Vamos descer, então. Apenas pessoal autorizado, por algum motivo... A porta que está escrito acesso restrito abre, mas a porta normal abre. Área restrita. Tá de boa. Vim encontrar... Meu amigo Oli. Oli. Meu Deus, uma máquina. Eu sou autorizado. Verdade, né? Eu estou autorizado, né? Tá. É. Hã? Uma chave pra mim? Obrigado. Chave azul? Então, você pegou a chave. Peguei. Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Olha, eu estava pensando nisso mesmo. Volte lá fora e você deve achar uma porta. A esquerda do lado do boninho? A esquerda do boninho que você tomou pra vir pra cá. Tá. Então, pego aqui e a esquerda pra cá. É aqui? Porta... Bom, chave azul. Talvez porta azul. Não é lá embaixo, né? Boninho? Boninho ou bondinho? Será que é essa? Eu achei legal essa casa de correio, hein? Meu, é muito legal essas ideias que eles têm, né, velho? Tá, peraí. Eu desci ali e eu pego a esquerda. Desci e esquerda. Não era pra cá? Não, eu digo assim, é a direita se eu estiver voltando pra escada. Mas ele falou assim, da escada que você pegou, se eu pegar a escada aqui à esquerda, né? Então é... Tá. É que ele falou de uma perspectiva e eu pensei em outra, né? What? Será que é aquela porta azul ali em cima? Hum... É que eu não sabia que eu ia sair do berçário. Acabei de chegar.